A Univale está com as inscrições abertas para o vestibular de inverno 2015. E você confere aqui um pouco dos cursos que serão oferecidos pela instituição. Neste programa a gente fala sobre o curso de odontologia daqui da Univale. E para isso eu recebo a professora Ayla Norma Ferreira Matos. Temos também a presença da aluna Ivana Oliveira Furlani e ainda da egressa Salen Marquesi de Almeida. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa. E para falar sobre este curso a gente vai começar aqui pela professora Ayla. Professora, primeiramente, quando um novato vem aqui conhecer, começar o curso de odontologia da Univale, depara com o quê? Com que estrutura? Então, na verdade, a nossa estrutura, o curso é oferecido em oito períodos, são quatro anos o curso. E a nossa estrutura curricular, o que a gente vem fazendo para mostrar para ele desde o início, o contato dele com a profissão, é que ele já começa o primeiro período a ter os estágios. Então, esse primeiro estágio... Já começa entendendo o que é o mercado, então. Isso, conhecer um pouco do contato com a odontologia, as áreas de atuação. Então, a gente faz com que ele faça as visitas às clínicas integradas, que é onde a gente atende a comunidade na atenção odontológica. Então, ele já começa desde o primeiro período a fazer os estágios. Então, ele tem estágio no primeiro período, depois ele volta a ter o estágio no segundo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o final do curso. Então, são as várias oportunidades que a gente cria para ele perceber a ampliação que a gente tem, o campo de atuação que a gente tem, que é amplo, e que é necessário que ele faça esse diferencial enquanto ele estiver conosco. Perceba que diferencial ele pode fazer a hora que ele sair para o mercado de trabalho. Os leigos, né, que quando vão ao dentista, têm muita preocupação com a experiência, né? E aí falam assim, olha, esse dentista eu não vou porque não é experiente. Quem sai da Univali sai com uma experiência enorme, né, adquirida dentro da própria universidade. Não precisa ter medo. Então, na verdade, esse eu penso que é o nosso diferencial. Inclusive, esse ano é um ano de muita alegria para nós, que a gente vai fazer agora em julho 40 anos o curso de odontologia. E tem os 20 anos do PAO. E também os 20 anos do PAO. Então, eu penso que essa construção do curso, né, ela mostra um pouco dessa nossa trajetória. E aí o que a gente procura trabalhar com os alunos é justamente isso. Que, na verdade, essa é uma realidade, todos nós somos assim. E o que a gente faz para vencer um pouco isso é a supervisão docente que eles têm nas clínicas. Então, todo o nosso atendimento que acontece dentro da universidade está sob a nossa supervisão técnica. Então, a gente fica o tempo todo ao lado do aluno dando esse suporte para que ele possa, com o tempo, ir adquirindo a segurança necessária para atuar. Vamos abrir um pouquinho a conversa aqui, né, começar. Vou começar pela Salen, que tem uma experiência fantástica. Que formou-se, né, passou num concurso público no Maranhão. Não é isso? Conta um pouquinho da sua experiência, Salen. Eu me formei aqui na Univali em 2006 e hoje eu atuo como perita odontolegista no estado do Maranhão. Eu atuo como perícia criminal. Eu me formei aqui e eu considero que todo o conhecimento que me foi passado na universidade foi fundamental para hoje eu ter alcançado o cargo onde eu estou. Durante o meu curso eu tive aulas de saúde coletiva, que me mostraram quais eram os caminhos que eu podia seguir. As aulas, nos anos finais, nós tivemos as aulas de odontologia legal e ali me mostrou um campo que eu me interessei muito. Quando eu saí da universidade, eu fiz uma especialização em odontologia legal, fiz o concurso público e hoje eu atuo na área da perícia criminal. E aí o que você, né, o seu dia a dia foi todo visto na universidade. Você não depara com nenhuma novidade, digamos assim, que não tenha tido nada. Eu tive nos anos finais aqui na universidade, com o professor Govira, o curso, as aulas de odontologia legal, que ampliaram muito meus conhecimentos. Quando eu saí daqui, eu fiz uma especialização também, que me ajudou também, mas eu considero que todos os conhecimentos que eu adquiri aqui foram fundamentais para mim. A Ivana ainda é aluna do curso, né, está em qual período, Ivana? Quinto período. Quinto período. Ou seja, você já conheceu os laboratórios, o PAOP, né, que a gente citou aqui. Essa experiência te dá realmente uma bagagem? Pode fazer diferença lá na frente, já no mercado? Com certeza faz diferença. Porque além da prática clínica, do contato direto com o paciente, que a gente tem aqui na Univale, supervisionado pelos professores, nós também temos a oportunidade de fazer a iniciação científica, que é o que eu faço, que é para os alunos que têm interesse em pesquisa, em fazer um mestrado, em dar aula. Eu tenho muito interesse nessa área. Opa, já está olhando lá para frente, né? Já estou olhando. Já quando for formado. Isso. E também os estágios que a Univale oferece, eu vou ressaltar aqui o PAOP, que além de ser um estágio que me interessa muito, é um trabalho muito interessante, porque aproxima o profissional do paciente especial, que a gente tem que ter uma abordagem diferente, e a gente sai da Univale sabendo disso, podendo ter esse contato. Esse contato, eu acho que além de nos ajudar a entrar no mercado de trabalho com a prática clínica, com a experiência clínica, nos torna também profissionais mais humanos. Que bacana isso. Essa experiência, né, tanto da sala, quanto da que a Ivana está vendo agora, são muito interessantes, né, professor? Primeiro que ser dentista não é só, né, o mercado de odonto, melhor dizendo, não é só dentro do consultório, né, você tem várias vertentes, né, tanto da parte acadêmica, né, essa parte também de legista, né. Mas o PAOP, eu, permita-me destacar, é um diferencial também enorme, né, dentro desse curso. É verdade. Na verdade, na atualidade, a gente precisa perceber esse mercado, que tem muitas possibilidades. E aí, a universidade, então, tem esse compromisso de, no decorrer da graduação, proporcionar aos seus alunos essas experiências, para que a hora que a pessoa vai para o mercado de trabalho, ela consiga optar. E hoje, como eu falo muito com os alunos, além da competência técnica, que eu acho que ela é inerente ao profissional da odontologia, eu acho que ela é indiscutível, né, necessário, nós precisamos trabalhar com eles outras habilidades, né. Então, eu acredito, considero que os estágios proporcionem isso. Quando você destaca o PAOP, recentemente a gente terminou agora o Seminário Integrador, onde a discussão foi o paciente com necessidades especiais, com ênfase na pessoa com síndrome de Down e com paralisia cerebral, ele nos faz lembrar sempre que qualquer tipo de pessoa requer o acolhimento, requer um profissional mais humanizado, porque todos nós, quando atendemos pessoas, principalmente quando a frente é a dor, por exemplo, são pessoas mais fragilizadas. E o profissional tem que se preparar para atender as pessoas nessa condição. E eu penso que, através do estágio, a gente tem oportunidade, então, de vivenciar essas várias áreas. E a hora que a gente sai para o mercado de trabalho, a gente pensar em novas oportunidades, em outras oportunidades que podem surgir, em decorrência daquilo que eu consegui fazer no período da graduação. Bacana. Agora, quem tiver interesse no curso de odontologia, opa, vou prestar o vestibular. Como é que faz para entrar em contato, para procurar um pouco, saber um pouco mais sobre a estrutura do curso? Então, a gente fica à disposição aqui na universidade para receber aquelas pessoas... Pode vir nos visitar. Pode vir nos visitar. Nós temos ambientes próprios, onde a gente realiza o atendimento, o próprio Paop. Nós temos várias áreas que eles podem conhecer, nos visitando aqui na universidade. No site também tem uma abazinha que você, em cursos, que você pode falar direto com o coordenador, fale com o coordenador, que a pessoa também pode, através desse link, fazer esse contato, a coordenação do curso, nós, professores, ficamos aí à disposição para receber aquelas pessoas interessadas e fazer contato a respeito do nosso curso. Tá certo. Tem algum telefone de contato? Nós temos o telefone da coordenação, que é o 3279-5931. Obrigado, professora, e também a vocês que vieram ao nosso programa. TV Univale, no vestibular de inverno 2015.